E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá, me trazendo um vídeo pra vocês como prometido, segunda, quarta e sexta vídeo de piercing. Hoje eu vou trazer pra vocês um Forward Enix. Ficou muito lindo, eu vou querer que vocês comentem aqui o que vocês acharam da gravação. Foi feita com outro tipo de câmera, então não esquece de se inscrever no canal que isso me ajudou bastante, esmaga o like e já vai assistindo o vídeo aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri